O Luíde estuda uma hora por dia a Bíblia, todos os dias, todos os dias, isso é uma benção na sua vida, é uma benção, isso é uma benção, você sabe eles fizeram um curso uma vez, a Lume e o Luíde, num sábado, começou às 9 da manhã até às 10 da noite, e eu fiquei controlando, porque era longe de casa e tudo, mas era um curso muito sério, e aí era 10 e meia, eles não falaram nada, eu fui ver no localizador, eles estavam lá mesmo, aí eu só mandei um recado, tá tudo bem, eles mandaram de volta, tudo bem, atrasou um pouquinho aqui, eles chegaram em casa meia-noite e meia, aí lá e eu já estávamos deitados, eles falaram, a gente tá cansado que eu tomou um banho e tal, não sei o que tem, amanhã a gente conversa melhor, tá bom, eles foram, a Helene vira pra mim e fala assim, você se lembra que há um ano atrás, nesse mesmo horário, meia-noite e meia, num sábado, eles estavam aqui negociando pra sair, e você e eu não dormíamos enquanto eles não voltassem pra casa, hoje eles estão voltando pra casa, vindo de um curso onde eles foram aprender mais sobre Deus, então é uma tranquilidade pra gente, Celso, como pai, como mãe, você saber onde o seu filho está, com quem o seu filho está, e qual caminho está seguindo, exato, 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 é o mais importante, mas o que eu percebo também, que eu falei aqui, eles começaram com quatro, a juventude está precisando muito de Deus, as pessoas estão com fome, com sede da palavra de Deus, sabe? Eu em casa, a Luana, a Luana tem se apegado bastante a Deus, ela vai na igreja e tal, a Luana é mais nova, né, a que eu menos esperava é a que está indo mais apegada a Deus, mas eu acho que deve ter uma explicação, porque você chegou pelo amor, e eu já era, eu era, temia a Deus, eu acreditava em Deus, mas eu não tinha uma ligação muito forte, e depois da minha dor, né, do meu problema, fiquei muito ligado a Deus, e automaticamente a Luana foi também, mas não por mim, ela foi porque ela quis, e aí ela me chama, vamos pra igreja, pai? Que delícia, não é uma delícia? É uma delícia, eu espero que os outros dois também sigam esse mesmo caminho. E a gente ouve muito louvor também, a gente ama os louvores, então assim, tem todo um universo que te preenche, né, e eu digo pras pessoas assim, por mais que você, tem gente que tem tudo, né, vamos dizer, material, né, a pessoa tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas falta alguma coisa. Falta.